Far over the misty mountains cold Salve rapaziada, Hazuki aqui, desde o Atari voltando com o Lego Hobbit Ainda estou aqui em Thunduril, que é tão legal Se você ver aqui, você pode entrar Olha lá, no modo jogo livre Só vindo esses estandartes aqui, eu não sabia para que servia, agora eu descobri Você entra no modo história, no modo jogo livre e repete a fase que você estava Maneiro, né? Mas no vídeo de hoje, eu vim aqui e fiquei curioso Porque dá para você fazer um rolê de barril, ó Aperte Y, próximo a um barco Lego, ancorado Para pular dentro dele Depois a parte dele precisa sair Aí tem um barril aqui E aí esse vídeo, eu quero fazer aí um momento pica-pau Né? E vamos descer a catarata de barril, vambora? Simbora, é nóis Olha aí que legal, isso aqui é tipo um... Meio que um estágio bônus, vamos dizer assim Que você pode dar esse rolê de barril aqui Olha lá, prepara Prepara aí galera do... Da capa de chuva amarela Que eu estou descendo Então, e aqui também é uma boa Um meio que um estágio bônus para você Pegar aí algumas... Moedas a mais, né? E ele te traz até aqui Esse vale sombrio aqui Não é um defeito no seu televisor É que o bagulho é assim mesmo Nebuloso, velho Né? Vamos ver como é que... Onde a gente está no mapa Olha, a gente está nessa área aqui Eu vi ali Que tem blocos brancos aqui, né? Que é o que eu estava querendo pegar Nossa, eu desci tudo isso aqui, ó Eu estava lá em cima Desci Já é um... Um bom caminho para você cortar, né? Aqui, eu estava... Eu saí daqui de Aérebor Desci por aqui e tal Então, é da hora isso aí Essa fluidez que o... Que o jogo te leva, né? Que isso? O cara está se afogando no raso Aqui... Vamos ver se a gente encontra alguma... Tem um bloco ali, ó Bem pertinho de mim Deixa eu ver se eu consigo Pegar ele com o barco aqui Certo? Marquei ali, ó Vou mostrar para vocês E vamos lá Eu não estou nem pegando as moedas Só uma Só uma Eu não estou nem pegando as moedas